O nosso Kaique Silva, que segundo Freitas de Carapicuíba, canta. Não, não, não faça isso. O Kaique vai cantar hoje? Não, não, hoje não, não, deixa ele falar dos santos. É o Corpo Suado e Você... Que história? Você cantou essa música? Não, pelo amor de Deus. Mas estão cantando uma musiquinha aqui pra mim, ó. O Corpo Suado e você por cima de mim. Ô, Kaique cantando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas é muito ruim, Tomás. Olha a minha aqui, ó. O Corpo Suado e você por cima de mim. Nossa Senhora. Como é que é? Bota aí, bota aí. Parece a Renata. O Corpo Suado e você por cima de mim. Pô, depois você fala de mim, Tomás. Não, ele...